Chinoquinha Missioneira Chinoquinha Missioneira Índia Zita Guarani Quando eu te conheci Brincando na água da sanga Teus lábios cor de pitanga Eu beijei com frenesi Teus lábios cor de pitanga Eu beijei com frenesi Hoje ao sentir-te ao meu lado Me sinto num paraíso Chinoquinha teu sorriso É como a aurora da minha vida Como te quero querida Como de ti eu preciso Como te quero querida Como de ti eu preciso Tu és formosa morena A flor mais linda dos campos Perfuma cheia de encantos A solidão da minha vida Como te quero querida Como é sincero meu canto Como te quero querida Como é sincero meu canto Oh linda missioneirita Quisera dar-te um jardim Cheio de rosa e jasmim Pra agradecer-te querida Vida que me deu mais vida Tu és tudo para mim Vida que me deu mais vida Tu és tudo para mim Vida que me deu mais vida De nada Tu cositas Tu és Tu és~! Obrigado.